E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe 5 dos erros, né, vamos dizer assim, bem comuns que eu fazia quando eu comecei a fazer os meus primeiros desenhos. Hoje eu só não trouxe alguns deles mostrando no papel, pra gente capturar esses erros mesmo, porque muitos deles eu não quero trazer agora porque eu tô pensando em uma série onde eu tento corrigir esses desenhos mais antigos. Então eu simulei aqui os exemplos pra gente não ficar só com uma lista na tela aparecendo e ter algo mais visual. O primeiro, que eu já vi bastante, fica na parte dos olhos, que realmente é uma região que se a gente não pegar a estrutura que tem por baixo da pele, pra observar como tudo funciona, fica bem fácil ou desenhar eles sem profundidade, os olhos, né, ou com distorções bem estranhas. E eu preciso urgentemente rever isso e estudar essas regiões separadinho pra resolver isso também. Mas seguindo, no caso de um desenho assim 3 quartos, como a gente tá vendo mais um lado do rosto que o outro, o lado que tá mais distante precisa apresentar uma certa distância pra gente. Então um dos olhos, dependendo da posição e do ângulo que a cabeça tá, vai ficar diferente, vai ficar um levemente distorcido. No caso aqui, é bem comum a gente fazer o olho que tá mais distante bem maior do que o que tá mais próximo da gente. E isso acaba gerando uma certa confusão porque não é assim que funciona na realidade. Acho que só de não fazer o contrário já vai ficar bem mais interessante do que inverter as coisas e causar esse tipo de confusão. O segundo, e que eu tenho certeza também que eu já vi várias coisas parecidas, é posicionar bem mal os elementos do rosto, como as orelhas, por exemplo. Certamente nas minhas partes de desenho vai ter isso também. Tipo, jogar ela num lugar flutuando como que nem fizesse parte da cabeça. Nas proporções anatômicas, por exemplo, uma orelha fica entre o topo da linha dos olhos e a base do nariz. Podendo ter variações, claro, dependendo do tipo de pessoa, mas esse seria o padrão que ocorre na maioria das pessoas. Quando a gente vai pra um desenho estilizado, como o cartoon, por exemplo, é comum também usar uma medida parecida em alguns casos e em outros foge completamente até por conta que todo desenho é alterado junto. Então acaba gerando um equilíbrio e que visualmente uma orelha mais em cima ou mais embaixo vai acabar contribuindo com o design do personagem. Mas diferente do que fazer uma estrutura e jogar a orelha em qualquer lugar, na estilização a gente trabalha com compensação. Então não é simplesmente jogar aleatório a orelha em qualquer lugar, porque vai acabar não dando muito certo. Então tem outras coisas envolvidas nisso aí também. E aí se você estiver começando e tiver muita dúvida de onde posicionar, fica ali entre a linha do topo dos olhos e a base do nariz, que vai funcionar bastante. Não precisa ser certinho nesse guia de referência, mas com certeza vai ser melhor do que jogar a orelha em qualquer lugar. E as mãos escondidas é o mais clássico de todos. Era impressionante que mesmo tentando poses diferentes ou personagens com alguma arma na mão, eu dava sempre um jeito de esconder as mãos pra não ter o que fazer. Isso quando eu não cortava o desenho bem no pulso e deixava sem o resto, fazia só o torso, pra não também ter que enfrentar esse desafio. Hoje eu tenho enorme dificuldade ainda, mas com paciência dá pra resolver. Mas no início era impossível eu conseguir fazer mãos decentes, então eu só escondia. Como na época eu não sabia nem por onde começar, eu tinha que fazer tudo da minha cabeça. E olhar pra minha própria mão e tirar uma foto pra tentar reproduzir o que eu tava vendo, nem passou pela cabeça. Até porque eu nem conseguiria e nem tinha imaginado também como seria a simplificação e como usar isso pra me ajudar. Então com o tempo que eu fui vendo dicas sobre isso, desenhei a parte de fotos, vi como outros artistas solucionam essa parte de mãos também, né? As estruturas deles. Peguei app de desenho que tem mão 3D pra você girar e ver de qualquer ângulo. E aí sim deu pra pensar melhor em como resolver esse ponto específico no desenho. Tá ruim ainda, mas hoje eu já não escondo um tanto mais, pelo menos, como eu fazia antes e com os mesmos motivos que eu fazia antes, por preguiça ou porque ficou difícil. Então hoje eu já enfrento um pouquinho mais essa dificuldade que eu acho que é o caminho que a gente tem que trilhar mesmo. Vai ser sempre difícil, mas a gente tem que ir e ir enfrentando. Porque se você ficar sempre escondendo as coisas que você não consegue fazer, você nunca vai aprender. E vai ficar sempre naquilo que você tem mais conforto, né? O que você já tá conseguindo fazer, você continua fazendo e fazendo. Aí você vai ficando só bom naquilo, né? Ou pelo menos estagnado. Se você não faz nunca aquilo que você não consegue fazer ainda, então você nunca vai aprender. Por isso que eu sempre tento falar aqui no canal que não adianta ficar vendo vídeo ou buscando tutoriais o tempo todo. Você precisa fazer. Se você não tiver ali na prática mesmo, não vai adiantar. Outra coisa que eu evito fazer é ombros completamente retos. Tipo uma tábua mesmo. Sei que dependendo do design e da intenção que o artista quer passar, dá pra ter ombros e linhas bem retas nessa parte também. E outras do corpo que não necessariamente são tão retas assim. Porque em desenho estilizado não existe regra. Mas, novamente, é escolha de design e tem uma intenção proposital por trás daquilo. Que é o contrário de todos os meus personagens ter ombros retos, porque eu acho que os ombros são sempre assim e eles não podem mudar. Então, de qualquer forma, né? Na maior parte das vezes, principalmente quando eu tô puxando pra um estilo que não é tão gráfico, tão 2D, e ainda assim é estilizado, eu tento pelo menos dar uma leve quebradinha no ângulo do ombro pra deixar ele menos engessado. Ele perfeitamente reto pode dar uma sensação de um ombro mais tenso e algo não muito natural. Então é legal ficar de olho nisso e ver por qual linha você tá tentando ir pra você ajustar isso direitinho. De qualquer forma, se todos os seus personagens tiverem ombros perfeitamente retos, entramos na questão da pobreza de variação no design. Vai ficar sempre tudo a mesma coisa. Essa última vai ficar 2 em 1, porque enquanto eu desenhava, acabei lembrando de outra coisa comum que a gente faz bastante também. Então temos aqui estrutura e detalhes. Lá atrás, quando eu me frustrei tentando fazer estrutura antes de adicionar músculos, rugas e todo o resto, eu acabei fazendo muitos desenhos já dessa forma mais direta e sem qualquer tipo de estrutura. Seguindo mais ou menos o que eu já fazia antes, que era copiar por observação. Mas no caso, eu tava criando. O problema disso é que se você não tiver só copiando, mas até consegue criar do zero como eu tava fazendo na época, você acaba não tendo noção do que vai sair, porque a gente não entende o que tá criando, o que tá acontecendo, porque a gente não tem a base. Então é meio aleatório e você não tem controle disso. Às vezes sai, fica legalzinho, às vezes fica um pouco pior, mas sai, e às vezes nem sai nada. Então o motivo de frustração não acerta quando você acaba descobrindo isso. Fora que se você já tá fazendo a ruga do rosto, sem nem ter o personagem por inteiro posado e a cena toda construída, vai ficar tudo bem ruim mesmo. Nada vai conversar porque você tá começando do detalhe pra depois ir pro geral tentar amarrar tudo numa coisa só do jeito que der. E a chance de lá na frente você descobrir que tá tudo estranho, ficar frustrado e nem ter empolgação em refazer pra consertar, afinal você passou horas fazendo as rugas dos dedos, as digitais e nem quer desperdiçar as horas que você gastou nessa parte, é bem grande. Então são muitos problemas que vão acontecer quando você começa assim. Hoje eu tô tentando ao máximo melhorar a minha estrutura e isso leva tempo, mas não tem comparação quando você entende um mínimo disso, antes de fazer todos os detalhes que tem por cima disso. Eu acho que é um ponto fundamental e é o que eu quero trabalhar mais daqui pra frente. E pra fechar aqueles detalhes que eu falei, dependendo do estilo e estética que você quer chegar, fazer todos os músculos que você vê em um cara bombado só vai deixar o seu desenho com aspecto estranho. Principalmente quando a gente tá estilizando como do jeito que eu faço que puxo mais pro cartão. Cartão é simplificação. A gente não vai ter tudo que existe na anatomia real nesse tipo de desenho aqui, e sim apenas as formas gerais, aquelas formas maiores e mais importantes mesmo, pra gente comunicar o que a gente quer. Podemos até tentar ver isso pra série Quartum Season 2 também. Acho que vai ser bastante legal. E me diz aí nos comentários quais os erros que você já percebeu que comete, e também aqueles que ainda continua fazendo, mas só percebe depois que acabou o desenho inteiro. Eu sei que tem bastante disso e eu faço isso direto também. Deixa aquele like pra gente se curtiu o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí